Olá meu amigo Será que esse céu está pesando mais o game? Acho que com certeza né Ah, deve estar pesando Acho que morreu, não vi mais ele se levantar, só se ele saiu de arrasto Vou fazer assim, vou tentar ir lá porque não tem muita coisa para perder Aí você fica na contenção, vai fazer um favor Estou indo lá Se ele estiver lá, é o soco do giratório Vou puxar logo uma retona aí na frente Reto aí para frente Tem o segundo e o terceiro cara da cabeça dele Ah, está morto, está morto, acabou Caraca, está cheio de coisinha o cara F-Bombs Tipo, coisinha que eu falo roubo, porque eu nem vi o loot ainda Meu Deus, aí ó, aí ó Aí galera Esse aí a gente deve importar para o lugar para o saco Vou tomar um que é outra Uh, o cara estava de repeater mano Boa Nossa, tinha muita munição F-Gombs Então deu boa Tamo rico cara Ai meu Deus, tinha uns frangão brabo aqui também, eu vou pegar logo o frango E o outro Tem o corpo do outro cara aqui na frente né, eu matei antes Estou armado agora, boa F-Bombs, que play hein mano, boa Onde você matou o outro? Aqui no... bem na frente da porta do mercadão aqui Ah tá, vou lá dar uma olhada então nele Estou com medo do cara do morro lá, que tem um cara no morro né véi É, eu estou no prédio bem em frente ao corpo do outro cara agora Ah tá, estou indo aí então Caraca, deu bom mano Estou vendo a janela aqui em fato, aqui ó Ah, estou vendo É, o cara está na janela no outro lado Ah, vou lá olhar então Está na porta? Porta Está mesmo, está fedendo ali já Aham, é que faz tempo que eu matei Vou trancar o zumbi aqui Nossa senhora Esse eu sei que está com um revolver que eu meio de revolver Boa galera, ó Caraca, borracha Caraca, borracha Deu ruim, deu ruim, deu ruim Nossa senhora Deu Olha esse chapéu aí tio Arruinou, quer ver? Ah, na moral mano Já era galera, deu bom hein Deu bom Está lá em cima o cara, será? Vai em cima Ai, está olhando Já tomou Também acho que dei nele, viu Sei lá Um duplo com bacon ali, viu Na boca Vou lá olhar Um duplo com bacon, ele não entendeu Foi nada aqui agora Bota a cara aí desse prevenido, vai Caraca, né Se tivesse combinado não dava certo Nossa, morreu mesmo Ah mano, o cara estava de jotinha na moral, está tirando onda mesmo cara Que vale é que foi mais um Não, já era Vou dar uns tiros aqui, hein Para jogar fora essa arma dele Boa, boa, boa Caramba Belezinha, está movimentado aqui hoje, hein Eu espiei pela janela, viu A cabeção dele lá A cabecinha correndo ali dentro Caramba, velho Repita, está boa para matar de longe, hein Aquele cara que você matou, você matou na mesma janelinha aí? Na mesma janela, aham O louco, velho, top Deu muito bom Opa, player, 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 dois player Três player Ficou muito agacha, três player, três player na frente aqui Vamos voltar para a casinha, volta, 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 volta Três cara, acho que já viram nós Caraca, aqui as armas, né Essa aí Será que eles viram nós? Ficam na parte de baixo ali Não, acho que não Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Entrei, é eu, é eu Aham Quieto, rapaz Fica quieto aí, rapaz Que é polícia Ele tá dando bait, tá dando bait, tá dando bait que os amigos dele estão lá no hospital, tá dando bait A gente botar a cara e atirar, cuidado Por que você faz isso? É tudo que eu quero saber, né Você é bait, mano, safado Ele tá falando que a gente tá matando os caras no respaldo, né Mas tem outras coisas Oh, obrigado pela cozinha Filha da mãe, cara Os amigos dele vêm passando atrás do hospital lá Então ele deve tá com os caras Montando uma trepa pra nós, velho Pode ser Já daí, ele vai entrar Filha da mãe desses caras, velho Tomei a tomar do morro, mas achei que eu não tomo não Caraca, nós ia sair e encontrar o Juliano Três caras, velho Doido pra sair de beireiro e não consegue, né Ó, vou dropar aqui as munição, mano Correu pra trás do mercadinho Tá aí, vou atrás desse cara aí, confia Ó, vou deixar essa parada aí Já volta aí, vou resolver essa treta com esses caras Ninguém xinga meu amigo e fica por isso mesmo não Zumbi Zumbi Ai, caralho, muito zumbi aqui, mano Ele deve tá caçando loot, né Acho que sim Tá vindo aqui Tá indo aí? Tá subindo? Tá aqui no corpo Tá aqui no corpo Tá aqui no corpo Ó Toma, desprevenido Toma Matei Tem outro Tem outro, tem outro Ai, ai, ai Pega, pega Foi Caraca, tem mais um armado Tem mais um Mano, errei Vai, toma na frega aí Morre Morre O cara não morre, mano Aaaa Aaaa Acabou a munição Meu Deus, eu tô em choque Morreu o cara, não? Morreu nada Me deu um facalzão Tá aí, tá aí Ai, mano, eu tô errando tudo Ai Tô atirando em mim É você? É eu Me dá calma Eu falei, sou eu Eu não tô escutando O zumbi tá gritando na minha orelha Eu não tô morto, não tô morto Não tô morto, não tô morto Foi mal, mano Eu não tô escutando Você não desceu, eu não escutei Foi mal Quando tu virou a primeira vez Eu falei, sou eu Ai, foi mal O cara aqui não morreu não Morreu agora Cadê você? Levanta, levanta, FGomes Foi eu aqui, Foco Socorre, meu parceiro Meu Deus, tem outro aí Que isso, FGomes Tudo me dá calma aí Parece que é doido Quem tá apanhando pro zumbi? É eu, mano Tô em choque Calma, FGomes Tô respirando Ai, cuidado Batei Ah, tem outro cara aí? Aham Ah, era três, mano Aham Ué, verdade Tinha um mesmo, velho Ah, é o C O outro era o C, velho Cara Tô largado, velho Nada tá respondendo, mano Tomaram a prega rainha Tá tudo zoado pra mim Ah, que tirados que eu tomei Não, se fosse o inimigo Eu não acertava Porra, mano Você falou e eu escutei O zumbi tava gritando, velho Entendi que você falou assim Eu falei, beleza, mano Agora o que você falou Tô zoando, entendi Eu até achei estranho Onde é que tá o cara Eu comecei a girar em volta Porque o cara tava aqui, ó O cara tava igual a você Ele tava aqui embaixo, mano Pensa vendo a minha gravação Então, ele tava aqui embaixo Aí eu achei que era esse cara Que eu tava na treta aqui com os caras Mano, não tá Tá enroscando tudo o meu jogo, cara Peraí, ó Peraí, mas tô enroscando tudo Será que minha FPS caiu pra caramba? Pega aí, pega Eu não tirei Caraca, vamos sair dessa cidade, fi Eu peguei teu saline ali de... Não, usar lá, usar lá, mano De pagamento pelo tiro Não, já deixei isso aí mesmo Eu falei, vou dar um tiro no FGOMES Ele vai usar meu saline Já compensa a treta Caraca, entendi Foi nada, galera Que que é isso aqui que tá rolando? Bom, entre mortos e feridos Todos estão bem Isso que importa Ó, tem mais aí Mudou o DPI do meu mouse O mouse ficou parecendo uma... Chacoalhando lado pro outro Parecendo tudo Não parecendo nada Só deixa a minha... Vida subir O cara me deu uma faca ousada Me passou o serrote Passou o dedo em mim Zumbi Deu ruim Deu ruim Tá bom Foi mais três Ah, eu matei nem um, eu acho Só desmaiei um e morri pros outros Derrame FGOMES, caralho Foi mal, mano? Sabia, porra Eu saí de frente pra ti Daí eu falei Sou eu Daí eu pensei Beleza, entendeu? Daí tu tá aí Ele tá aí Eu comecei a girar em volta Não, o zumbi tava... Na minha orelha Eu não entendi nada, mano Eu nem entendi o que você falou, mano Não escutei nada E eu falando e gritando Ah, meu Deus, tá bugado Entendi, foi nada Tudo culpa do Juliano Essa porra Parece que não tinha acontecido isso Eu tô aqui na casinha dos caçadores Daqui a pouco A gente vai ganhando aí Tudo bem, meu parceiro? Tudo bem, a gente tá com uma dificuldadezinha Pra se locomover Mas tamo bem Eu tenho um sanguinho bom aqui, se quiser Não, não O sangue não é mais problema É só a vida, velho Ai, cara Foi mal mesmo, F. Gomes Foi mal Era muita gente Era muita gente Mas ficou um ali Na entradinha da porta Eu achei que era esse cara, tá ligado? Por isso que eu atirei, mano Caraca, velho Fala, Jackson Ajuda na troca dos óculos e não atirar no amigo Que é isso, Jackson? Mandar uma dessa mesmo na humildade, mano? Não é o óculos não, cara É o mouse mesmo Tamo junto, mano Ali eu acertei o F. Gomes Pra ver se ele tá preparado pra ir pra guerra, cara Porque o cara quando tá preparado ele aguenta, porra O F. Gomes é bravo, cê viu? Não caiu não Ele só fingiu dormir, levantou e boa E ainda levantou e matou mais um aqui dentro É, ainda matou mais um E o G. Bala ali todo bugado, todo ferrado Apanhando papeladinho na carro de vassoura Esse aqui na frente, dois ali Mano, na moral Cê pode ter matado seis caras, mas quero ver cê matar um zumbi igual eu matei Vem aqui Iiiiih caraca Esse aqui eu matei, filho Fingou a minha estátua Fingou a minha estátua Cê pode ter matado seis caras, Fingou Mas quero ver cê matar um zumbi assim, velho Não me pergunte o que aconteceu Nem eu sei Que doideira, mano Cara, eu tô sentindo meu jogo ruim ainda Não sei se meu mouse deu B.O. Ou realmente tá lagado pra mim Mas não parece lag, sabe? Sei lá, cara Parece que tá muito rápido o jogo, sei lá. É, mano, não tem remédio aqui não. Esses caras vão voltar, hein, velho. Uma inchada, com uma força, vai voltar arregaçando. Fila da mãe.